As semanas passam e a odisseia de caminhão de Custô continua. A equipe a centenas de quilômetros da civilização, às vezes testemunha o esforço da selva, insistindo em invadir, em se apossar novamente da estrada. Vez por outra, as complicadas trilhas levam à água, uma oportunidade para exploração. Às vezes, os afluentes no interior da selva são conhecidos apenas pelos índios, em pirogas. A equipe de sua estranha plataforma de mergulho desce para um mundo jamais explorado com equipamento ou câmera. Aqui, até o rio parece invadido pela selva. No fundo, um recife de ramos caídos. Diante do mergulhador Arturo Calvo, um pequeno peixe foge. Denominado Acaribodó no Brasil, Carachama no Peru, o animal reflete o comportamento estranho adotado por algumas espécies para sobreviverem nas águas do Amazonas. Com seu corpo primitivo e revestido de uma armadura, o peixe cava para ele uma série de cavernas ao longo do leito do rio. Agora ele procura freneticamente um abrigo na fileira de refúgios cuidadosamente preparados. O breve encontro termina. Um nadador se afasta cauteloso das rígidas espinhas dorsais, o outro da criatura que carrega um pedaço do sol. Nas profundezas da floresta, os peixes, abaixo da superfície opaca do rio, são para alguns joias vivas a serem apanhadas. Estas joias passadas para os negociantes irão morar em aquários domésticos, do outro lado do mundo. Entre os capturados, o mergulhador calvo encontra espécies com quem ele nadou uma hora antes. A colheita das belezas tropicais é livre, mas acarreta perigos ocultos, incluindo piranhas e poraquês. O rapaz aceita a dor com coragem e austeridade, a maneira típica amazonense. Ele ri, mas os homens sabem que os órgãos da cauda de um poraquê, peixe elétrico, semelhante a uma bateria, pode descarregar 600 volts ou mais, o suficiente para paralisar temporariamente um ser humano. No segundo mês de viagem de caminhão, chega a época chuvosa. As estradas poerentas vão aos poucos amaciando pelas enxurradas diárias, até restar uma faixa interminável de água e lama. Durante os seis meses de estação chuvosa na Amazônia, a rodovia, que é uma linha vital para o povo da floresta, torna-se quase intransitável. Uma viagem normal de três dias pode se transformar num pesadelo de seis semanas. A lama atola até quem traz o socorro. O trator foi convocado para libertar um caminhão. A chuva que atola o tráfego também deixa feridas na própria rodovia. As tempestades torrenciais abrem canais na terra. A estrada, sem o guarda-chuva da floresta, transforma-se numa vala vazia. O governo que abriu a estrada não tem condições de pavimentá-la ou consertá-la, tornando incerto o futuro de mais um projeto para invadir a Amazônia. A beira da estrada, como frágeis monumentos, pequenos pilares de solo abrigados por seixos, dão uma prova das vitórias contra a chuva torrencial. Apesar de seus problemas, a estrada para alguns ainda é uma trilha moderna. Ao sul do Amazonas, no estado de Rondônia, com uma área igual à da Alemanha ocidental, a equipe encontra um cenário do velho oeste americano. O gado levado para o mercado abandona extensas fazendas onde a floresta foi transformada em pasto. O território virgem que leva fazendeiros à Rondônia também atrai os colonos. Na cidade de Vilhena, chega um grupo de estrançosos colonos, incentivados por projetos brasileiros à procura de terra livre na Amazônia. Os colonos, como os fazendeiros através dos tempos, preparam suas terras e fazem plantações. Mas muitos acham improdutivo o solo frequentemente pobre da Amazônia, opressivo às suas chuvas implacáveis e suas doenças, uma ameaça para jovens famílias. O imigrante, de onde vêm? Do Rio Grande do Sul. Do sul, do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Abre-se, estou aqui. Por quê? O Inca me deu um pedaço de terra, mas a terra era muito ruim, sabe? Então eu entreguei para o Inca de novo e vim aí na chácara. Nesta terra que está aqui, não tem medo que lhe quitaram outra vez? Não. Tem toda a documentação? Não, a documentação não tem ainda, né? Mas para perder também, né? Para ir para a terra? É. Tem problema? Porque ali, quem trabalha, eu acho que tem o direito de fazer alguma coisa, né? Não tem alguma coisa, né? São muitas as variações desta história. Para aliviar problemas populacionais, os pobres da zona urbana com pouca experiência agrícola e os agricultores sem terras são incentivados a sair das cidades para colonizar a selva. Bem sucedidos ou não, lentamente eles vão despojando a terra de suas árvores. O doutor Henrique Bergamin, diretor do Instituto de Pesquisa da Amazônia Brasileira, procura desenvolvimento menos prejudicial. O que você acha que as pessoas gostam de saber é possível, é possível explorar esta árvore e, ao mesmo tempo, preservá-la? Sim, nós acreditamos, nós acreditamos. Você vê, o que estamos tentando pressar na população, na governança, é que a vocação desta terra, deste ecossistema, é perennia de árvores, não árvores de árvores anuales. O que você acha do futuro da varia para a produção de massa de arvore? Sim, a produção de arvore, não apenas de arvore. Eu acredito que o único lugar onde você pode ter uma produção de arvore é a Várzea. O local agora para experiências na plantação de arroz é a Várzea, uma planície aluvial encharcada às margens do Amazonas. Pouco usada, rica em nutrientes do tamanho da Áustria, pode ser lucrativa na produção de arroz. O economista agrônomo Francisco Andrade é otimista. O que você está recebendo de essas arvores de arvore e a vastidade da Várzea, da área que está morada cada ano, se investimentos apropriados foram feitos, o Brasil poderia alimentar o mundo na vida. Eu concordo com você, de um ponto de vista técnico. de um ponto de vista, é muito fúsible. O que você vê, 50% da água que está morrendo aqui vem do oceano. E o 50% vem da evapotranspiração da floresta. Querendo dizer, se você cortar a floresta, você perderá essa evapotranspiração. Custot comenta, metade da chuva da Amazônia se eleva das árvores como vapores. O Amazonas recicla suas águas. Árvore para a nuvem, nuvem para a árvore. Cortar árvores é matar a chuva. Cortar árvores é matar a chuva.